Vermelhinho na cidade toda Vermelhinho na cidade toda Vai de Ponta Negra, Itaí pro Açú Com Fabiano Horta é vermelhinho de norte a sul Cordeirinho, Flamengo, Itapeba Araçatiba, Caxito, Ponta Grossa Boqueirão e Noé e São José Com Fabiano Horta, o vermelhinho tá de pé Guaratiba, Pedreira, Pindobal Espraia do Lagarto, Marighella Santa Paula, Manuel Ribeiro Com Fabiano Horta, o vermelhinho o dia inteiro Vermelhinho na cidade toda Vermelhinho na cidade toda Vai de Ponta Negra, Itaí pro Açú Com Fabiano Horta é vermelhinho de norte a sul Zacarias, Barroco, Bananal Amizade, Manu e Manuela Itaú, Caia, Vale, Recanto e Caju Com Fabiano Horta é vermelhinho de norte a sul Jardim Atlântico, Morada das Águas Um cão mimoso, rexinga, cala a boca Centro e Pilar, Marquês de Maricá O Fabiano Horta é candidato do Quaquá Vermelhinho na cidade toda Vermelhinho na cidade toda Vai de Ponta Negra, Itaí pro Açú Com Fabiano Horta é vermelhinho de norte a sul Cajueiro, Silva do Jaconé Jacaroa, Condado Camburi Vale da Figueira, Espar e Pindobás Com Fabiano Horta é vermelhinho é muito mais Cazorotiba, Mumbuca, Ubatiba Parque Nancy, Tiro, Bambuí Interlagos, Barra de Maricá No dia 2 de outubro é no 13 que eu vou votar Vermelhinho na cidade toda Vermelhinho na cidade toda Vai de Ponta Negra, Itaí pro Açú Com Fabiano Horta é vermelhinho de norte a sul